Chega aí, samba aí, vem assim, vai Canta aí comigo, vem O seu papo, o seu bom, tem que ser com a rapaziada Que swing é esse? Na boa, na verna, manha, sem dar porrada Que swing é esse? Começa durante o dia e vai da madrugada Que swing é esse? Tem que ter percone, chama a mulherada Que swing é esse? Esses são os caras, os caras são camarada Swing deles é camarada O swing, yeah Vamos embora, moça, todo mundo vem Joga a mãozinha pra cima Agora bate a palma da mão Palma da mão, palma da mão Vem comer Não me chame, não Não me chame, não Não me chame, não Não me chame, não me chame Oh, venha, venha, venha Todo mundo vem Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não me chame não, não me chame não, não me chame não, não me chame não que eu vou, então vem, vai Me ama, me ama, uh, 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 tudo mundo vem pro pai Eita que swing bom Olha aí que balanço massa E a galera ouve o som É os camaradas que passa Eita que swing bom E o balanço da gente Olha que balanço massa A galera não se dá A galera ouve o som Todo mundo vem curtir Sai Esse é o som da música amada Mas o som da gente É a som do bom A galera não cuida E vem curtir o nosso som Tem gente que gosta Tem gente que não Pra gente o que importa É tocar com o coração Claro que sim, claro que não Claro que sim, claro que não Claro que sim Então vê, então vê Todo mundo vem que venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha Venha A voz do povo A voz de Deus Não me chame não 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 Vem, 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 vem Agora é o seguinte, agora é o seguinte, galera comigo A rapaziada de Fátima Um abraço a todo mundo de Cícero Gando, você também está aí Beleza? Vamos fazer a festa ficar mais bonita do que já é Joga a mãozinha pra cima Agora joga a mãozinha pra cima Coisa linda Joga a mãozinha pra cima Vê que se joga a mãozinha Agora vamos montar pro lado direito Pro lado direito Vê beijinho pra lá Beijinho pra lá O bicho vai pegar Beijinho pra lá Beijinho pra lá Ao meu comando todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo Ovinha, ovinha, ovinha Vinha, vinha, vinha Vê que a balança, né? Vinha, vinha, vinha Agora a mãozinha esquerda em cima Joga a mãozinha pra cima Pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima Agora beijinho pra lá Beijinho pra lá Beijinho pra lá O bicho vai pegar Beijinho pra lá Beijinho pra lá Ao meu comando todo mundo Vem que vem Todo mundo, todo mundo, todo mundo Vem Ovinha, ovinha, ovinha Vem, vem, vem Venha, venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Retabela, lancha o camarada Venha E o cima da gente É o cima do bom A galera não aguenta E vem curtir o nosso som Tem gente que gosta Tem gente que não Pra gente o que importa É tocar com o coração Para que sim Para que sim Claro que sim Claro que sim Então vem, então vem, então vem Todo mundo vem que vem Venha, venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Retabela, lancha o camarada Vem, vem, vem Eu não vi O samba é segunda E que se forra passeada Que swing é esse? Na boa, na fé Na manhã Sem dar porrada Que swing é esse? Começa durante o dia E vai da madrugada Que swing é esse? Mas tem que ter perfume Chama a mulherada Que swing é ele? Esses são os caras Suas camaradas Swing deles Todo mundo vem Venha, ô, vinha Ô, vinha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Alex, bota esse cabrago pra chorar Bom dia, galera Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bicho, peguem Se tem swing, bom Vem pra cá, meu bem Com o país Vamos ver quebrar Um balanço desses Todo mundo samba Todo mundo samba Todo mundo samba Todo mundo samba E é o som da viola Olha o som do cavaquinho Chora contra a vó Chora, chora gostosinho Mãozinha na cabeça Dedo na buquinha Mas no chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Até o chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Até o chão Até o chão, até o chão Até o chão, no chão, no chão Sim Sobe devagar É devagar Vai devagar Vai devagar Vem devagarinho Vai devagar Vai devagar Vai devagar Se tem swing bom Vem pra cá, meu bem Vamos seguir pra balançar e samba No mundo samba, no mundo samba E ao sol da viola Chora da Santana contrabaixo Mãozinha na cabeça, dedo na boquinha Só bem devagar, bem devagar Mais devagar, bem devagarinho Vou devagar, devagar, devagar Se a senhada tem vida, ela gosta de suar Dá onda e não liga, mas por que os outros vão falar? Se a senhada tem vida, ela gosta de suar Bota a mãozinha e vai no chão No chão, no chão, no chão, 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 chão Mostra aí seu facotão No chão, no chão, no chão, 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 chão Mostra aí seu facotão No chão, no chão, no chão MC News, MC News Todo mundo ligado e quebrando, sambando Quebrando, sambando, sambando Todo mundo vem, tá zoando, tá gritando O nego tá fingindo, zoando, gritando O nego tá fingindo, mas O negão tá pedindo mais Corro, tá, vai no chão, no chão Chão, 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 chão Remocha aí seu pagotão Remocha aí seu pagotão No chão, no chão, no chão, no chão Remocha aí seu pagotão Cara, vem no chão, no chão, no chão, Alex Chão, 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 chão Vem mostrar o seu pacotão As meninas vão até o chão, até o chão, até o chão Subiu, subiu, subiu Chão, 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 chão Mostra aí o seu pacotão Sala e loura, sebra tudo Sebra tudo, vamos no chão Chão Mostra aí o seu pacotão Chão, 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 chão Mostra aí o seu pacotão Chão, 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 chão Olha o grube, olha o grube, olha o grube, olha o grube As mulheres gritaram de grave de dor Mas o batalo na balançou O louco sué na multidão Elas querem ver o batalo do negão É tentado, é gringou Mas o patalo balançou O louco zoeira da multidão Elas querem ver o patalo do negão Olha o patalo, 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 patalo As mulheres gritaram e reivindicou Mas o patalo não balançou O louco zoeira da multidão Elas querem ver o patalo do negão Olha o patalo do negão Olha o patalo, 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 patalo Segura, 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 segura As mulheres gritaram As mulheres gritaram As meninas não tão gritando nada Pode ser melhor, chega Fabinho, chega Fabinho As mulheres gritaram As mulheres gritaram As mulheres gritaram Elas querem ver o bagalo de Fabinho Um rigando, mandando, tebrando, camarada Eu vim fazer você somar, eu vim fazer você quebrar Olha a zoeira, eu vou fazer você quebrar Mãozinha pro ar, mãozinha pro ar, mãozinha pro ar Quem é que saca de rebota com o velho aqui batista Pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo A banda que apaga, a banda que apaga A banda que apaga, a piriquita tá donada A banda que apaga, a banda que apaga, a banda que apaga Eu vim fazer você somar, eu vim fazer você quebrar Olha a zoeira, eu vou fazer você quebrar Eu vim fazer você sambar, eu vim fazer você quebrar Fazer você sambar, quebrar, quebrar, samba Mininas, meninas, maquininhas Eu vim fazer você sambar, quebrar, 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 sambar Mãozinha, mãozinha pro ar Mãozinha pro ar, mãozinha pro ar Mãozinha pro ar Quem é que sai dventil e luta com o golpe já que vai Todo mundo vai Para mim, para mim, para mim Sou camarada no mar, também não se ligue na onda, meu irmão Vale o mundo, vale o mundo, quem é saco de levo da poeira aqui embaixo Pegando a bomba da mão, vale o mundo, vale o mundo, sou camarada no mar, também não se ligue na onda, meu irmão Vale o mundo, vale o mundo, vem, tá pegando fogo, pegando fogo, mãe Tá pegando fogo, tá pegando fogo, mãe, fogo, mãe A banda que apaga, a banda que apaga, a banda que apaga O nome dela é Mário, a prima Marieta Marilu Marieta Meu nome é Tiririca Bota ela na fita Ela na fita e vai Bota ela na fita Eu disse bota ela na fita Na fita, na fita, na fita, na fita Bota ela na fita Olha aqui bota ela na fita Na fita, na fita, na fita, na fita Bota ela na fita Bota ela na fita Bota ela na fita Bota ela na fita Mais uma vez eu quero ouvir lá O nome dela é Marilu A prima é Marieta Marilu E Marieta Meu nome é Tiririca Bota lá na vida 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 E esse nego bom quando chega é um problema Elas não se dão, elas não aguentam Mas esse nego bom quando chega é um problema Elas não se dão, elas não aguentam Você quer, ela quer, todo mundo quer Tome nego, você quer Tome nego, ela quer Tome nego, você quer Tome nego, ela quer Tome nego, você quer Tome nego, ela quer Tome nego, e você quer Tome nego, ela quer Tome nego, ela quer Bota na boca, fica maluca Que coisa louca, tira, tira, tira Bota na boca, fica maluca Que coisa louca, tira a roupa Bota na boca, fica maluca Que coisa louca, tira a roupa Bota na boca, fica maluca Que coisa louca, tira a roupa Com chamarada Ai, delícia Ai, delícia Ai, delícia, ai, delícia, ai, delícia Mas ela pede, ela gosta, ela sabe que é bom Ela pede, ela gosta, ela sabe que é bom Pois é, esse nego bom quando chega é um problema Elas não se dão, elas não aguentam Esse nego bom quando chega é um problema Elas não se dão, elas não aguentam Você quer, ela quer, todo mundo quer Tominego, você quer Tominego, Tominego, Tominego Tominego, Tominego Tominego, Tominego Mas ela bota na boca, fica maluca, fica da rouca Sobe, desce, pole, desce Sobe, desce, pole Sobe, desce, pole Sobe, desce, pole, mano Com os camaradas, que delícia Ai, 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 delícia Ai Eu já falei pra você, avancei na boca a touca Sua grata cresceu, tá dando água na boca Com ela as crianças, ela vai dar no cio Pra choradio, já fiquei sabendo Ela não quer assistir, esse outro bom pro mal Agora só quer ver, MC News Pica pau, pica, pica, pica Pica pau, pica, pica, pica Pica pau, pica pau Eu já falei pra você, avancei na boca a touca Sua menina cresceu, tá dando água na boca Com ela as crianças, ela vai dar no cio E o cachorro vagiu, já fiquei sabendo Ela não quer assistir, esse outro bom pro mal Agora só quer ver, desenho do pica pau Pica pau Tira aí, tira aí, tira aí Pica pau Oh, pica Oh, pica Oh, pica Olha, não mexe, mexe, levanta a poeira Sacode a goceira, pobre é que faz chamar Para botar a mãozinha na cabeça Para botar o dedinho na boquinha Para botar a mãozinha na cabeça Para botar a mãozinha na cintura Para mexer um pouquinho mais cinturinho Para botar a mãozinha na cintura Para mexer um pouquinho mais cinturinho Becha mãe, becha manha, becha mamãe Becha, becha manha, becha manha, becha manha E quero ver que vai ficar Aí parar, não me olhar Quando a sorinheira rolar Balança o corpo sem parar Vai, vai, deixa eu levar e mora Só de ver o ar E quero ver que vai ficar Aí parar, não me olhar Quando os camaradas passar Balança o corpo sem parar Vai, vai, deixa eu levar e mora Vamos embora, galera, vamos embora Quero ver todo mundo quebrando Quero ver o povo balançando Eu quero ver o pocinho Vai te bebochar a palma na mão Quero ver todo mundo quebrando Quero ver o povo balançando Vai, vai, deixa eu levar e mora Vai, vai, deixa eu levar e mora E vem que é bom e me chamar No sorrigado Matura, vai, legal E vem que é bom e me chamar No sorrigado Matura, vai, legal Quebra, quebra, todo mundo quebra Quebra, quebra, todo mundo quebra Eu quero ver o que vai ficar Eu quero ver o que vai ficar Vai parar, não me olhar Quando o suíqueiro avalar Balança o corpo sem parar Tristeza vai embora Só uma alegria no ar Eu quero ver o que vai ficar Vai parar, não me olhar Quando os camaradas passar Balança o corpo sem parar Vai, vai, deixa eu levar e mora Todo mundo quebrando, sambando Quebrando, quebrando, sambando Quero ver todo mundo quebrando Agora vem o povo balançando E vem que é bom e me chamar E vem que é bom e me chamar No sorrigado Vale, legal E vem que é bom Agora vale, legal E vem que é bom e me chamar Samba, samba, todo mundo suba Quebra, quebra, todo mundo quebra Samba, samba, todo mundo suba Quebra, quebra, todo mundo quebra Samba, samba, todo mundo suba Quebra, quebra, todo mundo quebra Seca, 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 seca Seca, 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 seca Seca, seca, seca Seca, 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 seca Seca, 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 seca Seca, 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 seca Seca, 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 seca Seca, 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 seca Que negócio é esse, meu camarada? Então é o seguinte Mas se você quiser Algo mais emocionante Canta aí Pegue na minha e balance 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 Que balanço massa Que balanço massa Os queimará, os queimará Mas se você quiser algo mais emocionante Eu sei que você gosta de dançar Coladinha no meio do salão Não se sinta só, pegue na minha mão, diz aí Pegue na minha mão Pegue na minha mão Corpo suado, sentindo a pulsação Não se sinta só, pegue na minha mão Pegue na minha mão Mas se você quiser algo mais emocionante Diz aí, pegue na minha embalança Pegue na minha embalança Pegue na minha embalança Pegue na minha embalança Se você quer dançar Adoro Se você quer cantar Agora dança Fique à vontade Não se atende Se você quer dançar Mamãe Agora dança Quer, 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 blá Agora dança Mas se você quiser algo mais emocionante Pegue na minha embalança 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 Não se senta só, pegue na minha mão, passe assim Pegue na minha mão, pegue na minha mão Corpo suado, é sensação, não se senta só Pegue na minha mão, olha o passado baixo Pegue na minha mão, pegue na minha mão MC News, álbum mais emocionante, chega aí Pegue na minha mão, me balanço 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 Jogar as liga já de baixo que eu vou matar Chega aí, vou chegar aí Mas chega aqui, vou chegar sim Vou chegar aí, chega aqui Todo mundo gosta de mim Eu sou dos queimaranas, eu sou assim Todo mundo gosta de mim Eu sou dos queimaranas, eu sou assim Iva, rosas da batera Pegue, mexa, me balanço Pegue, mexa, me balanço Pegue, mexa, me balanço Eu quero ver balanço bom Pegue, mexa Todo mundo vem Todo mundo vem que vem Pega, mexa, me balanço Pegue, mexa, me balanço Quem é moça, batar na mão Batar na mão Batar na mão Batar na mão Que coisa boa, coisa boa Sentir a pureza aqui no show, hein Cadê o grito das virgens? Fátima É uma terra abençoada Pela quantidade de mulheres virgens Também cidade com nome de mulher Com certeza tem muitas mulheres, né? Né? Viu? Mais uma vez, mais uma vez Cadê o grito das moças? Agora, mocinhas Mulheres, meninas, garotas Vocês vão aprender como é que pega Mexe e bate Certo? Fabinho Vamos ensinar como é que pega, mexe e bate Tá? Viu? Dá não Dá não Eita coisa Vamos ensinar como é que pega e mexe e bate Lá Todo mundo vem 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 Todo mundo Ivan Rosas Batera Pegue Mexa E bate Pegue Mexa E bate Uh! Pegue Mexa Enfado Luz Quem é Amara Deza You Pegue Mexa Uh! Pegue Mexa Pegue Mexa Pegue Mexa Pegue Mexa Pegue Mexa Pegue Pega Pegue Mexa Pega minha chibata Mas se você quiser Eu vou mais emocionar Pega na mim bala Mas se você quiser Eu vou mais emocionar Eu tive até isso aí É dinamia Alegria Tudo é festa Muita festa Todo dia Só Quem pode, pode, quem não pode Só pode quando a prenda passa O show da banda E o gol do mundo, swing massa Mas e a galera Oh, a galera Tá no quê? Tá no clima Mão embaixo Lá embaixo Mão em cima Sai do chão Minha senhora dança No sol, no sol, no meio da praça O show da banda E o gol do mundo, swing massa Mas e a galera Oh, sacanagem Desce, 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 desce Vem juntinho Tchum Sobe, sobe Sobe, sobe Bonitinho Mas desce, desce, desce Desce, desce Juntinho Sobe, sobe Pois sozinho Sozinho E nessa terça Do lugar Se balança No meio da praça O som da banda E pulando Todo mundo, swing massa E a galera Cheira Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Eita, balão Quero ver você Balançar no corpo O corpo todo Quero ver você Balançar comigo E mais piriripit, piriripit Quer, quer, quer Piriripit, piriripit Piriripit, piriripit Piriripit, piriripit É um droninho Dança comigo Embala o coração Feminina linda Dança comigo Vem colar o umbigo Se quiser pode ser Sem compromisso Vou pra namorar Piriripit, piriripit Piriripit, piriripit Piriripit, piriripit Piriripit, piriripit Ai, os camaradas Que balança é esse, meu velho? É uns camaradas Quero a voz de vocês No mais alto volume Cantando assim Quando Deus te desenhou Quando Deus te desenhou Ele estava namorando Quando Deus te desenhou Quando Deus te desenhou Ele estava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar do amor A porção não vou lhe fazer com si Ele deve ter ganchado pra valer O doutor da polícia no seu coração E Deus o inimidade vai chamar minha atenção O doutor da sua voz 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 E Deus ozyka O doutor da sua voz O doutor da sua voz Veira do mar, do amor A paz do céu é a hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Vou botar a polícia no seu coração E sua humildade vai chamar minha atenção Vou botar a sua voz do próprio religião E o teu sorriso a cor de algum lugar do céu O resto deve ser um mistério Mas o que tem por dentro Canta aí, canta aí O que Deus te desenhou Quando Deus te desenhou Mais uma vez Na beira do mar Beira do mar do amor Na beira do mar Beira do mar Quando Deus te desenhou Ele estava namorando Deus te desenhou Estava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Beira do mar do amor Quando o sol sai me beija Me beija, me beija em mais me beija logo Quando o sol sai me beija, me beija em mais me beija logo Me vejo e antes que isso começa Por onde eu passo, arrasco o vão Balanço, balanço, leva a multidão Pura pesada, se liga o meu irmão Batida pra chance, ouvindo o coração A swingueira negão Que arrasta o pulmão Que balança a multidão Pé de camarada negão Não me chame não Pois eu só sei O bicho vai pegar Jogou, jogou, jogou O bicho vai pegar Joga balada, se joga pra lá de cá O bicho vai pegar Joga balada, se joga pra lá O bicho vai pegar Se joga balada, se joga pra cá O bicho vai pegar Joga balada, se joga pra cá O bicho vai pegar Por onde eu passo, arrasco o vão Balanço, balanço, leva a multidão Pura pesada, se liga o meu irmão Batida pra chance, ouvindo o coração A sangueira negão Que arrasta o pulmão Que balançar a multidão É os camarada negão Não me chame não Pois eu sei O bicho vai pegar Jogou, jogou, jogou O bicho vai pegar Se joga pra lá, se joga pra cá O bicho vai pegar Se joga pra lá, se joga pra cá O bicho vai pegar, se joga, se joga, se joga pra lá O bicho vai pegar, se joga pra lá, vai pra cá O bicho vai pegar, é puro de passar, nós dobrão Balança pra nós, nobrão de trilho, clube pesado Se liga, é meu irmão, a sonheira negão Que vai arrastar o povão, que vai dançar a multidão É um esquemarado negão, não chame não Que eu sei, o bicho vai pegar, choco, choco, choco Se joga pra lá, joga pra cá O bicho vai pegar, joga, se joga, se joga, se joga O bicho vai pegar, joga, joga, joga O bicho vai pegar, joga, joga, joga Alô, prefeito, sorria Vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá, deixa aí, deixa aí Vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá, eu disse que Vou dar pra fazer, dar pra fazer Dá pra fazer, dá pra fazer amor Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer Olha, será que é lourinha? É lourinha Será que é moreninha? Moreninha Será que é bonitinha? Bonitinha Tem que ser gostosinha Gostosinha Pois eu estou caritima, só quero coisa boa Eu estou caritima, só quero coisa boa Eu estou caritim, só quero coisa boa Eu estou caritima, só quero coisa boa Vamos ver Vamos ver, vamos ver se tá bom ver Vamos ver se tá bom ver Vê se dá, diga aí, diga aí Vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá, vamos ver Eu disse que dá pra fazer Dá pra fazer, dá pra fazer Dá pra fazer, amor Dá pra fazer, dá pra fazer Dá pra fazer Será que é lourinha? É lourinha Será que é moreninha? Moreninha Será que é bonitinha? Bonitinha Olha aqui que cê gosta sozinha . Eu tô queridima, só quero coisa boa Vamos ver Vamos ver, vamos ver se dá Eu já tô mudei Vamos ver se dá 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 mudei Vê dá pra fazer Dá pra fazer É que se dá dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer Amor 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 Estou no sufoco, ficando louco Leva pra cama, diz que me ama Amo vocês Ficando louco Essa mulher é um tesão Leva pra cama, diz que me ama Você quer Eu também quero 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 Estou no sufoco, ficando louco Essa mulher é um tesão Leva pra cama, diz que me ama E me mata de paixão Estou no sufoco, ficando louco Essa mulher é um tesão Leva pra cama, diz que me ama E me mata de paixão Se você quer Eu também quero Se você quer Eu também quero Se você quer Eu também quero Sei que você quer Eu também quero Quero amor Quero amor Quando a gente faz amor você grita 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 Pois é um instruz O povo vingando louco Me leva pra cama Diz que me ama Me batalha de paixão O povo vingando louco O povo vingando louco O povo vingando louco Diz que me ama Me batalha de paixão Se você quer Eu também quero Se você quer Eu também quero Você quer me ronda Eu também quero Você quer mamãe Eu também quero Quero amor Quero amor Quero amor Quando a gente faz amor Você grita Que coisa maluca é essa, né? Quando a gente faz amor você grita 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 Mas é um instruz O povo vingando louco Me leva pra cama Diz que me ama Me mata de paixão O povo vingando louco Me leva pra cama Diz que me ama Me mata de paixão Se você quer Eu também quero 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 Eu quero amor Quero amor Quero amor Quando a gente faz amor Você grita Você grita Você grita Você grita Você grita Valeu, miserável Você grita Você grita Você grita Grita, 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 grita A gente faz amor Ai, 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 ai Sei que você quer Você quer, você também quer Você quer, você também quer Se você quer, você também quer Quero amor, quero amor Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quando a gente faz amor, você grita Isso aí que é esse com bar, é os camaradas, aí vai É os camaradas, é tua camarada, eu sou camarada Gustavo, gravações ao vivo, Gustavo, gravações ao vivo Ê, Samba de Roda, gostou do batilho na palma Ê, Samba de Roda, gostou do batilho na palma da mão Eu quero a galera da fama o seguinte, o seguinte Samba de Roda, gostou do batilho na palma Tcha, tcha, tcha Samba de Roda, gostou do batilho na palma Samba de Roda, gostou do batilho na palma da mão Cavaco chorando, viola fazendo bordão Cavaco chorando, viola fazendo bordão E a galera de Fátima com chamaradas até o chão Todo mundo vem, todo mundo vai Swingão, swingão, swingão Vai a Deus Ela quer quebrar, ela quer quebrar Quebra, ela quer mexer, ela quer mexer Mexa a mãe, mexa Vem, vem, mexa Vem, vem, mexa Vem, vem, mexa Deixa que eu vou botar Deixa Vem, vem, mexa Vem, vem, mexa Vem, mexa Olha Samba de Roda, gostou do batilho na palma 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 Cavaco chorando, viola fazendo bordão Cavaco chorando, viola fazendo bordão E a galera de Fátima com chamaradas até o chão Todo mundo vai quebrar Ela quer quebrar, ela quer quebrar Quebre, quer, quer, quebre Quebre aí, mamãe Quebre, quer, quer, querbre Ela quer mexer, ela quer mexer Olha o swing aí Swingão, swingão, swingão Vai atrás Ela quer quebrar, ela quer, 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 quer Quebre Ela quer o quê? Ela quer mexer Ela quer mexer Eu não deixa o futuro Então é quebra do bairro eu tô Sol as cabe Sol as cabe Olha aqui, sol as cabe Deixa baixinho, baixinho, baixinho Cada cabeça e cada um Eu não tem seu futuro Na piscina do bar eu tô Sou milho de fé É na cabeça e cada um Cada ontem se é o futuro, na quebra do bar eu vou Só as cabeças, só as cabecinhas Só as cabeças, só as cabecinhas Quebra o leque, só é no calma O que a mulherada quer? O que a mulherada quer? O que a mulherada quer? Alex, bota esse cavaco pra chorar! Sambando, sambando Olha, sambando, sambando Vamos ensinar as meninas aqui o passo As meninas que estão fazendo a coreografia junto com os meninos O passo é assim, ó Sambando, 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 sambando A menina já pegou? Sambando, sambando, sambando Quebando, sambando Quebando, sambando As meninas ali são fera Já pegou Já pegou Sambando, sambando Ensina no Moisés, vai Um, dois, quebra, que Um, dois, quebra, que Sambando, sambando Um, dois, quebra, que Um, dois, quebra, que Todo mundo vem, vai Sambando Quebando Sambando Quebando Sambando Quebando Sambando Quebando Chamei com o neguinho Tesouro e carinho Paixão, caríssima Lícia Vem que eu vou te dar Você vai gostar Vai dizer pra mim que delícia, caribé Chamei com o neguinho Tesouro e carinho Paixão, caríssima Lícia Vem que eu vou te dar Você vai gostar Vai, maluco Vai, maluco Vai, maluco Fechou a porta Apagou a luz Só tem nós dois Você me chamou E eu fui Camarulmada Pra família do bom Agora é só deitar e rola É só deitar e rola Deitar e rola Deitar e rola Chega aí Chega aí Deitar e rola Deitar e rola Deitar e rola Olha o balanço que dá É só deitar Deitou, deitou, é só deitar e rolar É só deitar, rolar, deitar, rolar, deitar Uma rodada pra frente, uma rodada pra trás Eu não é sacanagem, ela querendo mais Rola pra baixo, rola pra cima Esse swing que ela gosta de dar no clima O que a mulherada quer, eu sei que muita gente gosta Preste atenção, essa é a proposta O que a mulherada quer, eu sei que muita gente gosta Os homens de frente, as mulheres de costa É só deitar, rolar, deitar, rolar, deitar e rolar Diga aí, diga aí, vai, é só deitar e rolar Deitar e rolar, deitar e rolar, deitar e rolar Tom, toma, toma, deitar e rolar Deitar e rolar, deitar e rolar, de balanço, de balanço Deitar e rolar, deitar e rolar Quem aprendeu, quem aprendeu, quem aprendeu Sambando, quebrando Sambando, sambando Quebrando Sambando, sambando Quebrando Eu vou sambando, sambando Quebrando Sambando, sambando Vem cá Mas o que a mulherada quer? E eu vou dar Não me chame, não Eita que swing bom Que balança uma raça A galera ouve o som E as camaradas que façam Eita que swing bom Olha que balança uma raça A galera ouve o som E as camaradas Todo mundo vem Joga doido Esse é o passo, homem Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Joga doido Olha que doido Todo muito doido E não me chame, não Não me chame, não Todo muito doido Não me chame, não Não me chame Vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eita que swing bom Olha aí que balança uma raça A galera de Fátima ouve o som Os camaradas Chega pra ballar Eita que swing bom E o balanço da gente Se de lei não se dá A galera ouve o som Todo mundo vem, todo mundo vem E as camaradas que façam Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Mas o som da gente É som do nó A galera não aguenta E vem curtir o nosso som Tem gente que gosta Tem gente que não é Pra gente o que importa É tocar com o coração Claro que sim Claro que não Claro que sim Claro que sim Claro que sim Então vem Então vem Então vem Todo mundo vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem O samba da segunda tem que ser com a rapaceada Swing é esse É dos camaradas Na porra, na ferra, na manha, sem dar porrada E swing é esse É dos camaradas Começa o lanche, o dia, vai de a madrugada E swing é esse É dos camaradas Esses são os caras, são camaradas Swing deles É dos camaradas O suído Ovinha, ovinha, ovinha Vem, vem Venha, venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha Olha a galera comigo A senhora Venha Ao nosso vice-prefeito Ney A primeira-dama Edna Borges A nosso camarada Lan E a todos vocês que ficaram aqui Até de manhã MC News Essa é a TV, meu irmão Esse é o programa Os camaradas MC News Os camaradas MC News Os camaradas Todos cabinets Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vem Ovinha, ovinha Vem Vinha, venha Vinha, venha Vinha, venha Vem, venha Vem, venha E aí